Olá meus caros alunos, como é que vocês? Neste vídeo vamos ver a solução da questão número 35 da prova do INSPER que aconteceu dia 31 de maio de 2018. Está aparecendo para os senhores na tela o enunciado a questão. Pause para ler com calma, tente resolver. Tentou resolver, teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então aqui é um problema onde ele fala que em média, quando uma pessoa planta uma semente, em média 90% dessas sementes plantadas, elas germinam após ter sido plantadas. Pedro pegou dessas sementes 10 e plantou em linha reta. Aí ele pergunta o seguinte, qual é a probabilidade de 8 dessas 10 germinarem e 2 não germinarem? E ele deu aqui as respostas na forma de cálculo, porque é bem trabalhoso para fazer esse cálculo. Então vamos pegar um modelo aqui para a gente poder entender. Como são 8 que germinam e 2 não germinam, Vamos supor que nós teremos aqui as 8 que germinam em seguida, uma atrás da outra. Então são 8 Gs e 2 não germinam, NN. Dessa forma que nós temos o que? Nós temos uma das opções de plantio que vão poder acontecer. Mas esse NN não é certeza que fiquem dessa forma. Pode ser que a primeira não germina, depois 4 germinam, depois a outra não germina e aí tem mais 4 que germinam. O importante é que sejam 8 que germinam e 2 não germinam. O que nós estamos percebendo aqui é que estamos lidando com um exemplo de anagramas. E aí sem exemplo de anagramas, eu vou trabalhar com permutação com repetição. Então aqui nós teremos a permutação dessas 10 letras com 8 letras G repetidas e 2 letras N repetidas. Assim nós teremos 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo os cálculos, 10 fatorial fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Para por aqui para poder simplificar. Embaixo 8 fatorial vezes 2 vezes 1. E aí nós teremos 8 fatorial simplifica com 8 fatorial. Em cima, antes de multiplicar, vamos dividir. 2 vezes 1 dá 2. Simplifica por 2 dá 1. Simplifica por 2 dá 5. 5 vezes 9 dá 45. Assim nós teremos a permutação de 10 com repetição de 8 e 2 vai dar 45. Ou seja, se eu coloco 10 sementes em linha reta, 8 dessas sementes germinam e 2 não germinam, teremos 45 opções de filas. Essa é uma opção, essa outra opção. Coloca N e N e depois todos os G juntos. Coloca N, depois 3 Gs, depois um N, depois outros 5 Gs. E assim por dentro temos 45 formas diferentes de fazer essa organização. Só que eu quero a probabilidade de 8 germinarem. Então vamos supor que eu estou trabalhando aqui com 8 germinarem. Assim nós teremos. 90% germinam. Então fica 90% vezes 90% e assim por dentro 8 vezes. Vezes. Agora, últimas duas não germinam. Se a probabilidade de germinar é 90%, a probabilidade de não germinar é o que falta, dá 10%. Então aqui vai ficar 10% vezes 10%. Tudo isso vezes 45. Agora vamos ver as respostas. Aqui nós temos 90, não. Aqui não tem 45, letra D é a única que tem 45. Então vamos organizar para ficar igual a letra D. Aqui vai ficar 45, ele colocou na primeira posição, vezes 90%. Eu posso escrever aqui, simplifico 90 com 100, fica 9 sub 10, que é 0,9. Só que são quantas vezes? São 8 vezes, porque 8 germinam. Então fica 0,9 elevado à oitava, vezes 10%. Eu simplifico aqui, vai ficar 1 sub 10, 1 sub 10 é 0,1. Elevado a quem? Elevado a 2, porque são duas que não germinam. Então dessa forma, a alternativa correta fica a letra D, de vamos detonar. Ok moçada? Não esqueça de colocar os comentários, façam bons proveitos nos nossos vídeos. Espero que eles sejam úteis para vocês. Espero que todos vocês consigam passar. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.